Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Recife tem muita história de terror. Não é à toa que é conhecida como a cidade mais assombrada do Brasil. Aqui no canal, já postei algumas histórias desta cidade super sinistra. Algumas delas foram a Emparedada da Rua Nova, a Perna Cabeluda, a Praça Chora Menino, a Menina Sem Nome, entre outros. E hoje você irá conhecer mais uma história pra lá de assustadora e bem conhecida da cidade de Recife. Então, antes de continuar, já quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que não pense duas vezes e se inscreva logo. Ative o sino de notificações e já deixa o seu like aqui no vídeo. Aproveita também e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte a página do Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e no Twitter, arrobaRenataMouraReal. E vamos à história. O Fantasma da Debutante Em um dos mais bonitos prédios no centro da cidade de Recife, localizado na Rua da Aurora, funciona hoje o Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, conhecido como Mamão. O prédio, além de ser um lugar cultural, onde abriga-se importantes exposições, é também um antigo cenário de uma triste e sinistra aparição fantasmagórica. O lugar guarda uma lembrança real, trágica, que com o passar dos anos deu origem a uma história sobrenatural. Com os seus salões e escadarias, o prédio antigamente era a sede do Clube Internacional do Recife, isso no começo do século XX, e em 1920, durante um baile de 15 anos de uma bela moça chamada Ana Lúcia, uma tragédia aconteceu. De acordo com relatos da época, a debutante Ana Lúcia estava linda em seu belo traje branco, ao descer as escadas do primeiro pavimento a caminho do salão principal. Mas, infelizmente, no meio da escadaria tropeçou e rolou degraus abaixo, isso na frente de seus convidados e familiares. Todos correram para ajudá-la, mas em vão. Ana Lúcia havia quebrado o pescoço no dia mais feliz de sua vida. Seus pais ficaram arrasados na época. No dia foi muita dor e sofrimento para todos. Uma tragédia realmente. Atualmente, alguns funcionários do atual museu dizem que o espírito da garota assombra o prédio. Nas noites silenciosas, Ana Lúcia caminha solenemente pelos desertos corredores. De acordo com testemunhas, ela continua bela, a não ser pela palidez de seu rosto. Em 2007, uma faxineira do prédio disse que viu uma moça bonita dançando uma valsa no meio do salão principal. Ela fechou os olhos e, ao abrir, não viu mais nada. Alguns servidores públicos do local, inclusive guardas municipais, pediram afastamento do trabalho no museu, para não terem que se deparar com o fantasma da debutante novamente. Então, medrosas e medrosas, que história mais triste? Já ouviu falar desta história sinistra da cidade de Recife? Você conhece alguma história parecida? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixa seu gostei para ajudar este canal a crescer. E se gostou, aproveita e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas!